Fala prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui para trazer um conteúdo bem interessante. Já faz tempo que eu quero gravar sobre isso e agora deu certo da gente fazer. É o seguinte, nós vamos comentar sobre a fórmula de ruído da NR15 e da NR9. Também da NH1, todas elas usam a mesma coisa, que é o seguinte. Gente, você vê lá, por exemplo, no anexo que fala sobre o ruído lá na NR15. Você tem lá hoje os valores que começam de 85 adiante. Talvez você já tenha se perguntado como é que o legislador chegou a esses valores. Como é que o legislador afirma que para 8 horas de exposição ao ruído, o limite de tolerância é 85 decibel? Qual é a relação? Como é que ele diz que 85 decibel é o limite para 8 horas? Qual a relação? Como é que ele faz essa relação entre uma coisa e outra? E talvez também pode ser que você tenha feito avaliação de ruído com decibelímetro, por exemplo. E aí, ao final da avaliação, você percebe que o valor deu, por exemplo, 83 decibel, 82 decibel. E a versão atual da NR15, o anexo 1 da NR15, que fala sobre o ruído ocupacional, você só tem os valores de 85 em diante. E aí, se deu 82 decibel, por exemplo, como é que eu calculo? Como é que eu sei a máxima exposição diária permissível para 82 decibel? E de 85 em diante a gente tem. Mas e se der menos de 85 decibel? Qual a máxima exposição diária permissível? Importante saber disso para quê? Principalmente para a segurança do trabalho, para fazer gestão de segurança. Porque a NR15, na versão atual, estou gravando esse vídeo no dia 6 de março de 2020, a versão atual, ela só tem de 85 adiante. Mas muitas vezes você precisa de um valor menor. A NR9 atual diz o quê? Que a metade do limite de tolerância do ruído é o nível de ação. Então, a metade de 85 decibel, que vai dar 80, né? Lembra, entra naquela aula do fator de dobra. Ah, Nestor, não sei o que é fator de dobra. Então, você pode vir no ICARD que está aqui acima e também no link que está na descrição, onde a gente fala sobre o que é fator de dobra de ruído. Ok? Mas esteja presente para o seguinte, e se você fizer a avaliação e der 80 decibel? Qual a máxima exposição diária permissível? E se você fizer a avaliação e der 83? 80 até que é fácil, né? Usando a regra de a cada 5 dobra, se o valor para 85 decibel é 8 horas, usando a regra de 5, você vai chegar que o valor para 80 decibel vai ser 16 horas. Ok, está ótimo. Mas e se der 81, 82, 83, 84? Como fazer? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E nós vamos fazer o cálculo para, justamente, 82 decibel. Primeiro, vamos lá à fórmula, né? Como é que eu faço esse cálculo? Você tem lá aqui 480. É o quê? Uma exposição em minutos, né? 480 minutos. Dividido por 2, elevado a L menos 85. Tudo isso dividido por 5. Por que 5? Porque o fator de dobra da NR15 é 5. Então, vamos fazer o cálculo primeiro para NR15, né? O anexo 1 da NR15. Beleza. Tudo isso dividido por 5. E para ficar mais fácil, mais visual, eu vou colocar o 5 aqui de lado. Então, essa é a fórmula mágica para a gente fazer o cálculo. Nestor, já fiquei com medo, só de olhar a fórmula, eu já fiquei com medo. É, eu também já fui assim, mas aos poucos você supera. Pega isso aqui, nós vamos fazer o cálculo, depois a gente vai dar um exercício para você fazer. E eu tenho a mais absoluta certeza, que depois que você fizer sozinho, o medo vai embora. É simples. Olha só. A única coisa que você vai precisar mudar... Olha que coisa simples. A única coisa que você vai precisar mudar é aqui. O L. Quem é o L, Nestor? O L é o valor medido. O valor que você mediu. Você foi lá e mediu com o seu ambiente. Esse é o valor de L que você vai colocar aqui. É só isso. É simples. Agora, todo o trabalho duro, quem vai fazer para você? A calculadora. Importante entender isso aqui. Então, vamos lá. A gente já disse, vamos fazer para 82. 480. Que é o quê? 8 horas em minutos. Dividido por 2. Parêntese. Se você estiver fazendo esse exercício, o cálculo na calculadora, eu vou te mostrar como fazer também. Então, não se desespera. Você vai ter tudo aqui. A gente já falou, vamos fazer de 82. Então, fica sendo... Opa! É 82, não 85. Comecei errando. Já comecei muito bem. Mas não vou editar, não. Vai ficar assim mesmo. Aê! Que legal! 82. E aí, na hora de você jogar na calculadora do seu celular, você tem que fazer um outro parêntese aqui. Isso tudo dividido por 5. E aí, você coloca outro parêntese aqui. Na calculadora científica, normalmente tem um chapéuzinho. Às vezes no celular também tem, né? 2 elevado. Elevado é assim, ó. Tipo um chapéuzinho. Fazendo isso aqui, a gente chega ao valor para uma exposição de 82 decibel. Qual que é o nosso objetivo? Relembrando, é descobrir para 82 decibel de exposição ao ruído. Quantos minutos é? Relembrando, lá na NR15, anexo 1 e também na NH1, você tem a relação da quantidade de decibel para o tempo máximo de exposição permissível. O que a gente mais lembra de cabeça? De 85 decibel para 85 decibel, a máxima exposição diária permissível é 8 horas, ou são 8 horas. E para 82, como é que é? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui. 480 dividido por 2. elevado a 82 menos 85. Vamos ver o quanto que dá. Meu celularzinho aqui, simples, Samsung, já dá conta de fazer isso. O seu também. Se você tiver calculadora científica, pode ser mais fácil ainda. É só você jogar desse jeito aqui no seu celular que vai dar tudo certo. Aí, claro, na hora de fazer o cálculo, você tem que virar a sua calculadora para aparecer o elevado. Cuidado. Você quer errar a conta? É só você errar nos parentes. Você errou no parênteses, meu filho? Já é, ué. 480 dividido por 2 elevado a 82 menos 85, dividido por 5. Então, olha só o valor que deu. Vou colocar aqui em azul. igual a 727 tracinho 54. Esse é o resultado. Ah, Nestor, mas que resultado mais estranho. Sim, meu filho. Isso aqui está em minutos. A gente vai ter que transformar ele em horas. Fica mais interessante. Como é que eu transformo em horas? Pego tudo isso e divido por quem? Por 60. Dividindo por 60, qual vai ser o resultado? O resultado deu 12,12. Então, a gente já tem aqui que vai dar 12 horas e alguma coisa, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui 12 horas. E esse outro valor, eu vou ter que usar algumas artimanhas matemáticas para chegar no tempo aqui em minutos. E como é que eu faço isso? Eu jogo um zero aqui, né? Como se eu tiver jogado um zero aqui na frente do 12. Então, fica sendo 0,12 vezes 60. E aí, finalmente, possivelmente, eu vou ter o valor em minutos. Um valor inteiro e não quebrado assim. Então, vamos lá de novo, né? 0,12. 0,12 vezes 60. Isso aqui vai dar 7,2. Buscando, usando mais um artifício matemático para arredondar, a gente chega a 12 horas. O mesmo artifício de colocar o zero adiante. Então, fica 12 horas e 0,7 minutos. Esse é o resultado final do nosso cálculo. Então, um trabalhador exposto ao ruído ocupacional em 82 decibel. A máxima exposição diária permissível, conforme os cálculos da NR15, 12 horas e 0,7 minutos. Gostou do cálculo? Bora fazer mais um? Bora fazer mais um? Então, vamos lá. Bacana. Vamos fazer um agora para 83 decibel. Pouco que você mediu e, dessa vez, deu 83 decibel. Um decibel a mais. Qual será a máxima exposição diária permissível, hein? Apenas um decibel? Será que vai mudar tanta coisa? Vamos ver como é que vai ficar? Mesma coisa, a mesma fórmula. Você já está careca de saber. É nem tanto também, né? 480 minutos, dividido por 2, elevado a... Eu vou colocar direto. 83 menos 85. Tudo isso, dividido por quem? Por 5. Lembrando que, na hora de fazer esse cálculo, na calculadora do seu celular, você precisa colocar um parêntese aqui e outro. Para que colocar esses parênteses? Não entendi ainda esses parênteses aí. Esse parêntese, ele está dizendo para o seu celular o que fazer primeiro, ou para a sua calculadora científica. Basicamente, ele está falando o seguinte. O que está no parêntese de dentro, você resolve primeiro. E o que está no parêntese de fora, você resolve depois. Ele está informando a ordem de como resolver isso aqui. Bacana? Então, vamos lá. Vamos ver quanto que dá. Pegando aqui o meu sang-sung. Sang-sung. 480 minutos. Dividido por 2, elevado a... Esse 2 elevado a 83 menos 85, dividido por 5. Olha o resultado que deu. 633,36. Então, lembrando, esse valor está em minutos. E a gente, para transformar isso em horas, a gente vai simplesmente dividir por 60. Dividido isso por 60, vou colocar aqui embaixo, igual a 10 horas, 556. Vou colocar. Então, 10 horas, 556 minutos. Vamos acertar aqui de novo, fazer igual a gente fez naquela hora, 10 horas. E agora, vamos resolver o que está depois da vírgula. A mesma coisa que a gente fez antes. Acrescenta um zero. Taca ali uma vírgula. E... Vou arredondar ou não arredonda? Não, não vou arredondar, não. Deixar sem arredondar mesmo. Muito bem. Tudo isso, vezes 60. Para que a gente está fazendo isso? Para descobrir a quantos minutos isso aqui equivale. Sequência, 10 horas. Muito bem. Resultado... Vou colocar aqui embaixo. 10... Hora... 33,36. Bacana. Agora a gente já tem um número mais inteiro. Ficou como 10 horas e 33 minutos. Então, resultado final. O trabalhador exposto a 83 decibel. Máxima exposição diária permissível para ele. 10 horas e 33 minutos. Nível de ação. Metade disso. Então, a NR15 chama isso o quê? De máxima exposição diária permissível. Então, máxima exposição diária permissível para o trabalhador exposto a 83 decibel, 10 horas e 33 minutos. Para você aprender cálculo, a gente já falou, você tem que praticar. Tem que praticar. Não tem como fazer. Então, chegou a hora do... Desafio do dia! O desafio do dia é o seguinte. Eu vou deixar aqui um cálculo para você fazer, exatamente. Vou colocar aqui. Você pausa o vídeo, responde. Aliás, não precisa nem pausar. Pode ir até o final. Pode ir até o final. E aí, quando chegar no finalzinho do vídeo, vai ter um balãozinho para você clicar, para você ir para a resposta. E eu vou colocar também um link na descrição do vídeo para você ver a resposta. Porque, em alguns casos, o YouTube acaba mudando ao longo do tempo e pode ser que o banner que está na tela não vai funcionar. Então, vou colocar um link na descrição para você. Depois que você responder, clica no link que está na descrição para ver se a sua resposta está correta. Então, meu filho, é sua hora de praticar. Ok, vamos fazer um bem simples. Um que a gente até já comentou aqui, mas é bem simples. Só para você poder exercitar. E aí, depois que você aprender, a gente já fez 82, 83. Aí você pode fazer 84 também e por aí vai. Então, vamos lá. O seu desafio vai ser fazer esse. 480 dividido por 2 elevado a 80. E aí, depois que você aprender, a gente já fez um balãozinho para você ver o balãozinho para você ver.